Os bons momentos da vida, aqueles que ficam marcados, são os momentos mais divertidos. A minha missão é sempre divertir o público, seja na rádio, na TV, e leva essa diversão para a minha vida, com os meus amigos e com minha família. Espero que seja sempre assim, hoje e para sempre. Que 2017 seja muito mais divertido. Legenda Adriana Zanotto